O genitor recebeu a intimação da ação de alimentos e por isso disse que não vai no dia dos pais da escola. Minha filha só chora, o que eu faço? Olha minha amiga, infelizmente é muito comum esses genitores descontarem a raiva deles nos filhos pequenos que não tem culpa de nada. Afinal, como bons covardes que são, eles atacam justamente a parte mais fraca. E assim, eu também acho que as escolas poderiam mudar um pouco isso do dia dos pais e fazer de repente o dia da família. Porque eu, como filha de mãe solo, posso dizer que passei na pele o constrangimento de ensaiar durante a infância a apresentação do dia dos pais para aquele pai que não ia comparecer e não foi nada fácil. Então, eu acho que ter um dia específico para o dia dos pais acaba gerando uma exclusão daquela criança que não foi agraciada com o pai, com caráter. Então, fica a dica aí para as escolas. Já em relação a sua filha, tenta conversar com ela, levar ela para passear, tomar um sorvetinho que com certeza ela vai melhorar. Mas o principal, você não tem culpa de nada.